Oremos, Senhor nosso Deus, que no mistério de Pentecostes, santificais a Igreja dispersa entre os povos e nações, derramais sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, que o vive reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Naqueles dias o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou uma parte do Espírito que estava nele e fez-lhe poisar sobre setenta anciãos do povo. Logo que o Espírito poisou sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no acampamento dois homens. Um deles chamava-se Eldá e o outro Medá. O Espírito poisou também sobre eles, pois contavam-se entre os inscritos, embora não tivessem comparecido na tenda. E começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu a dizê-lo a Moisés. Eldá, Medá, estão a profetizar no acampamento. Então Josué, filho de Nuno, que estava ao serviço de Moisés, desde a juventude, tomou a palavra e disse, Moisés, meu Senhor, proíbe-os. Moisés, porém, respondeu-lhe, estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse perfeita e que o Senhor infundisse o Seu Espírito sobre eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 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 Cantai-se por vosso Espírito, que rerupar a terra. A minha alma glorifica ao Senhor Senhor meu Deus, como vós sois grande Os vossos feitos são incontáveis Encheu-se a terra com as vossas criaturas Cantar, Senhor, o vosso Espírito E elevar a terra Retirar-lhes o alento e logo expirão E ao pódio onde vieram elas voltam De novo concedeis e as recriais E renovais a face da terra A paz, Senhor, o vosso Espírito Glória a Deus para sempre Ele se alegre nas suas obras Seja-lhe agradável o meu hino E eu terei alegria no Senhor Leitura da Epístola de São Tiago Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos Por causa das desgraças que vão cair sobre vós As vossas riquezas estão apodrecidas E as vossas vestes estão comidas pela praça O vosso ouro e a vossa prata Enfujaram-se E a sua ferrugem vai dar testemunho contra vós E devorar a vossa carne como forno Acumulaste tesouros no fim dos tempos Privaste do salário dos trabalhadores Que ceifaram as vossas terras O seu salário clama E os braços dos ceifeiros Chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo Levaste-se na terra uma vida regalada E libertina Cevaste os vossos corações Para o dia da matança Coordenaste e mataste o justo E ele não vos resiste Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Aleluia! 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 Esteja convosco! Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Amém! Quem vos der a beber um copo de água por seres de Cristo, é verdade, vos digo, que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós bovidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a! Porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a geena. Para esse fogo que não se apaga. Se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o! Porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na geena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora. Porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na geena. Onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Onde o vento é para ti ocasião de escândalo, corta-o fora. Onde o vento é para ti ocasião de escândalo, corta-o fora. E há anos, é sem dúvida, daqueles momentos mais importantes da nossa vivência do Espírito. Naqueles valores que continuam a constituir a nossa comunidade. Continuam a constituir nós como seres e como sociedade. mas não podemos pensar que o caminho está feito. Nós continuamos a ver esta presença do egoísmo do homem, que é tão grande que prefere destruir os outros que vivem no bem e na verdade, só pelo seu próprio interesse. E vemos que este egoísmo é que destrói. Este egoísmo é que faz a guerra. Nós vemos ir ao contrário àquilo que deve ser a nossa vivência e a nossa fé. Por isso é que Cristo também tinha faltas de paciência. E também olha para aqueles que estão à sua volta e sentem que a hipocrisia é tão grande que eles não percebem, não entendem aquilo que Cristo quer transmitir. E ele diz aquilo àqueles que lhe são próximos, não foi aos outros. Enquanto todos estão preocupados, os partidos, uma certa política entre eles, é a nossa vivência da fé. Que é um bocadinho contrário àquilo que é a festa que nós celebramos. Até por uma situação que continuamos a vivê-la, também não a perdemos, não deixa de ser momento para refletirmos como comunidade os valores que nos fundaram. E isto é que é importante. Nós todos também temos faltas de paciência. Nós todos também temos momentos menos bons. Nós todos temos desafios. E então esta semana, com o nosso cansaço, de vez em quando a gente também saltava a tampa. Mas também faz parte. Mas é só para nos recordar. E é importante nós recordarmos que somos todos humanos. São todos carne tal como Cristo. E isto é importantíssimo porquê? Porque tantas vezes nós chegamos à nossa... Que é o amor. Que é o perdão. Que é a paciência. Que é tudo aquilo que é muito bonito na nossa boca. Mas às vezes fica um bocadinho como a hipocrisia dos apóstolos. Por isso hoje, não nos esqueçamos que ao celebrarmos este espírito, devemos isto connosco, para casa. Fica já um trabalho de casa. Hoje todos os que estamos aqui nesta igreja têm que dizer a alguém obrigado e desculpa. É quem tiver que dizer. Não vale chegar ao primeiro e dizer obrigado e desculpa. Não é isto? Há alguém para agradecer e há alguém para pedir desculpa. São essas ações, na nossa vida, que nós nos esquecemos, mas é o que nos torna mais humanos, mais espírito, mais comunidade, que é para construir-se uma fé verdadeira no Cristo, que nos convida a viver como comunidade. Ninguém se salva sozinho. Nós não conseguimos fazer caminho sozinho. Precisamos uns dos outros. E reconhecer esta falta é reconhecer que eu também falho. É dar oportunidade para viver estes valores que nós aqui hoje celebramos, para podermos levar, de coração cheio, para a nossa casa, esta alegria e esta vivência do Espírito. Seja a partilha, a vida de cada uma de vós, daqueles que hoje serão coroados, mas também de toda a nossa comunidade. Nós precisamos do mundo melhor e não esperemos pelos outros. Comecemos já, em cada um de nós. Eu creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso. Eu cumpri-te com um acolhimento. Eu creio em um acabou. Pai Tala, Senhor. Para que o nosso Bispo Armando, os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher os que deles se aproximam e iluminá-los com palavras do Evangelho, oremos, irmãos. Para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço, oremos, irmãos. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto e todos colham os frutos da justiça, oremos, irmãos. Para que Deus, livre do mal os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifique o coração, oremos, irmãos. Para que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupe sobretudo com os mais pobres, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, dai a cada homem um coração que se deixe conduzir pelo Espírito e que acolha com alegria a boa nova anunciada por Jesus. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Espírito de Deus, nosso Senhor Jesus, ama o teu Espírito Para transformar o teu coração Jesus, ama o teu Espírito Para transformar o meu coração Conheço o meu coração Talvez o meu desejo Teu louvo ao Pai Revolver-se a vida para salvar Jesus, ama o teu Espírito Para transformar o meu coração Jesus, ama o teu Espírito Para transformar o meu coração Seja aceito por Deus, Pai, Todo-Poderoso Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revela plenamente o mistério deste sacrifício Amém Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Espírito Santo, que no princípio da igreja revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e com os anjos e todos os coros celestes. Senhor Pai Santo, 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 Senhor Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. A eterna aliança que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, 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 sois Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a vida, és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a vida, és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja e dá-lhe a união e a paz na vossa vontade. Vós que veis e reinais pelos séculos dos séculos. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Pai nosso Senhor, meu poder e luz, tu és a virtude. Amém. 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 O alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoamos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos proceder então à nossa croação, onde será o interior. Por isso, não preciso que dar um exemplo ali tudo para a frente. Os meninos depois que vão croar, sem que terminar, vamos nos colocar todos aqui à frente do altar. Está bem? Amém. Amém. Obrigado. 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 Um privilégio de me convidarem para a Procuradora das Festas deste ano do Império de São Carlos. Este ano, agora, tenho a alegria de convidar para procurador das próximas festas, Hugo André Filipe Gregório. Aplausos 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 Boa tarde a todos. Foi com muito orgulho que recebi a peroa do Senhor Espírito Santo e pelo convite agradeço muito. Vou tentar dignificar esta festa e o Senhor do Vinho do Espírito Santo. Vou chamar agora a minha comissão. Muito bem. Obrigado. Portanto, temos aqui o Senhor Alex Lourenço. Aplausos 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 Gustavo Freitas Julia Joao Veiga Daniel Allan E falta uma pessoa cá que está a trabalhar na publicar, que é a Carolina Inácio. E penso que está tudo. Alguma coisa que precisem? Elas dizem que estão, pronto, não há até brincar. Elas precisam descansar uma casinha, mas a comunidade é vossa e sintam-se também à vontade para tudo o que necessitarem. Continuação de boa festa para todos, bom domingo e de em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. 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 Obrigado.